Cara, eu não sei nem que time que eles tão vendo, meu. Ele ia saber que time que eles tão vendo, meu. Eles tão vendo ainda meu time do Hypnus. Ontem, vendo uns vídeos no YouTube, vi aquela combo do Mu. Demorarem todo mundo, Itakajuna, explode tudo. Essa aí é a jogada do Mu atualmente, né? Tô com o Mu atualmente. Não sei como é que tá ali no meta hoje. Eu sei que quando tava na Artemis era chato, porque a Artemis cancelava as Moura, era tudo, né, velho. Vamos fazer essa mesma jogada aqui também, cara. Pera aí. Vamos fazer diferente. Fazer com Torão. Vou ficar curando também mais não, cara. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Será que ele vai tentar ir no meu Torão? Já tem mais de um mês que lançou o Toro Divino, né? A galera já deveria saber que... Ficar Invisível não resolve. Então, menos um. Menos dois. E aí, ó. Torão Divino é isso. Torão Divino é isso. Ishi Baran. Ishi Baran. É o que eu posso dizer pra vocês. Ishi Baran. Orfeu não tanca. Orfeu não tanca, Ishi Baran, velho. Ai, ai. Deixa eu curar tudo de volta. Agora eu acho que não vou esconder o Orfeu naquela principal aqui, protegemos aqui, e o Aphrodite vai ajudar a ajudar, não sei o que vai ficar cansado, né? É, eu vou perder meu Aldebaran também, mas enfim, vida sem. Não, olha só de shield que o Aldebaran tem, velho, ele ganhou praticamente um elemento que durou a vida dele todinha em shield, né? É, podia dar pro Volk, não é mais, não, manda pro Volk, vai gastar mais energia tudo agora, o In Shield. Acho que o Mu, se o inimigo quebrar 4 ou 5 muralhas do Mu, ele já consegue finalizar todo mundo, velho. Não finaliza se tiver um Shiro Divino, o Shiro Divino incomoda bastante. Eu lembro que deu uma cansada de jogar com o Shiro. Ih, não era pra ter atacado o Rato, o nosso amigo, né, velho? Se curou ele, você abaçou ele. Deixa eu dar uma curada aqui, né? Tem até mais energias que sobrou. Vamos voltar aqui pro... Acho que vou proteger o Rato e foda-se pro Saga Malibre. Porque ele pode, na próxima rodada, ele já pode rebentar minha... Minha de energias por causa do Saga Malibre, né? Só pra gente eliminar... Shun de cabelo vermelho, sim, é o de cabelo de Shun MN. Ele é exclusivo de Banner atualmente. Ele já foi melhor. Até a vinda do Orfeu, ele já foi melhor. Ixi, nem foi mortal aí, foi mal aí, amigo. Foi a última jogada, mas acho que você vai conseguir dar... 1x6 também não, né? Mesmo com dois ataques. Você dá 1x6... Esse será ruim. É, já não eliminou. Toma aí Aldeba, toma aí mais Aldeba, toma aí mais Aldeba. Aldeba resolveu, né? Aldeba não se cansa. E olha que Aldeba tinha 7 ataques, né? Quando ele estava... No... No lançamento dele, né? Imagina só, ele dando 7 ataques. Já tá enchendo o Rato Saga com 5. Um time diferente pede compras diferentes. Vamos testar então... Essa compras que eu... Nossa, eu esqueci de aumentar a speed da minha... Da minha luna. Não, não é? Ele é um artista, né? Ele é um artista, né? Olha! Vamos lá. Dá uma saguinha maligna aqui. Hum. Aqui é como se você tem que jogar de novo. A gente vai. O meu outro eu vou jogar de novo, cara. A galera tá querendo muito time lento. Pelo menos vai tá continuando de cair, né? Vai pro time lento. Ai, me irrita. Se você não roubar, ele fica tipo imortal. Vamos ver o que ele pretende fazer aí. Focou um buff. Por que ele ativou a Fucs? Você ataquei depois dele? Eu vou jogar de novo. Ótimo. Fucs, hein? Fucs, hein? Fucs, tá arrombado essa galera. Tá tudo arrombado. Eu vou bem aqui também, né? Forçar aqui o meu sagu maligna. Atacar ali. Boa. Eu vou esconder meu sagu maligna aqui então. Boa mesmo em Poseidon, velho. Ele vai ficar interessante por causa dos contra-ataques dele, né? Corta o Orfeu e tal também. Quer dizer, corta o Orfeu e o Corretudo, né? Pensa assim. Só provoca. Isso, provocou. Que delícia. Mas Poseidon já rica aqui, né? Ah, velho. Nada a ver esse cara, velho. Que ridículo. Que ridículo, velho. Nossa, você é muito roubando, cara. Como você fez isso? Aqui não vai dar boa não, viu? Renovar aqui que ele vai fazer a mesma jogada com o Mil ali, né? Vou só me atacar, mas acho que não vai tankar dessa vez, não, hein? Ah, meu rado fez nada, né? Parabéns do meu rado. Parabéns do meu rado, só o canhão aí, ó. Beleza, acho que eu vou pular no rado agora, né? Turolendo, beleza. O bom do Saga Maligno, ele é anti-cair, né? Pô, apareceu no Saga Maligno, né? Ah, beleza, consegui sobreviver ainda, cara. Que luta tensa essa daqui? E o meu rado ainda tá com... Bota paradinha lá, não sei se ele ativa o ataque primeiro. Tá finalizou o meu rado ainda, né? Tá finalizou o meu rado ainda, né? Tá finalizou o meu rado ainda, né? Ah, sabe isso? Não, que loucura. É, não foi dessa vez, né, amigo? Não, é, não foi dessa vez. Então, finaliza nóis daí. Então, o Cain tá olhando aqui a Speed de base, olha só. Como o meu show é mais rápido do que o... Do que o Afrodite, ele reviveu o Afrodite mesmo no dano depois do Afrodite, né? o nosso depois. Drop Top!